Alô amigo churrasqueiro, confere aí essa receita que eu vou fazer, de almôndegas de linguiça enrolada com bacon, e acompanhada com molho de pimenta. Eu vou usar essa linguiça perdigão na brasa, recheada com muito queijo coalho, e vai combinar perfeitamente com o molho que eu vou fazer. Tira a linguiça perdigão na brasa, aqui da embalagem, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desmanchar tudo aqui, nessa combuquinha. Eu quero que você atenta, para a quantidade de queijo coalho, que tem essa linguiça perdigão na brasa, olha só isso. Tirou da tripa, tirar todas elas. Mistura bem, a perdigão tem um trabalhão danado, para montar a linguiça, a gente vê que desmancha, mas é por uma boa causa, viu perdigão? É muito bacana! Nós vamos pegar, essa massa de linguiça recheada com queijo coalho, uma bola, fazer uma bolinha dela, mais ou menos, do tamanho de uma bola de golfe, de pingue-pongue, enrola bem enroladinho. Aí a gente pega, bacon, uma fatia de bacon, passa desse lado, da nossa albôndega, passa outra, do outro lado. Olha, que linda! Pega a palitinha, que eu deixei na água, para ele não se queimar, espeta aqui, olha. E vou fazer isso, com todas elas. Olha que lindo que fica, que espetáculo! Está vendo a praticidade? Agora, braseiro nelas! Olha o chiadão, olha o chiadão, coisa bonita! Normalmente, linguiça, a gente assa, braseiro médio. Mas como hoje, está muito quente aqui, nós vamos churrasquear, braseiro fraco, 60 cm da brasa. Aí vai depender da altura, da sua churrasqueira aí, do braseiro, tá bom? Aí eu vou virar, e assar, de todos os lados. Mas enquanto está assando aqui, eu vou preparar, o molho de pimenta, para acompanhar. Nós vamos pegar emprestado, o liquidificador da sogra. Vamos colocar aqui, olha, maçã sem casca. Vamos colocar, pimenta biquinho. E pimenta dedo de moça. A gente só vai tirar, esses talinhos dela aqui, olha. E coloca junto aqui, olha. Água, colocou uma quantidade, para facilitar bater. Ligou a fudanga aqui. E olha, errei! Vamos que vamos! Aí a gente vai colocar, esse molho bonito, numa frigideira pré-aquecida. Eu estou usando aqui, vinagre de maçã. Uma boa pitada, de açúcar. O açúcar é muito interessante, que vai quebrar a acidez da pimenta. E além disso, você acrescenta, mel. Aí nós podemos acrescentar, uma pitadinha de sal. E eu gosto de usar a pimenta do reino, é molho de pimenta. Mistura bem, até ele engrossar. Enquanto o molho chega no ponto, eu vou lá, virar nossas almôndegas de linguiça. O nosso molho de pimenta, está pronto. Lindo, lindo, lindo. Vou pôr aqui, nessa cumbuquinha. Olha, maravilha! Olha só, o espetáculo, das nossas almôndegas de linguiça. Que linda! Recheada com queijo coalho. Olha o queijinho assadinho aqui, olha que bonito! Agora, faz um acabamento aqui, com molho de pimenta. E chape nela, olha que bonito que fica. Olha o charme. Essa aqui, é a linguiça com queijo coalho. Mas você pode usar outras linguiças da linha Perdigão. Tem a linguiça toscana, tem a pimentada, a de frango. As saborizadas, uma melhor que a outra. Mas essa aqui, olha, com queijo coalho. Olha, o tanto de queijo coalho, com esse molho de pimenta. Vamos ver, vamos ver esse trem. Queijo coalho, linguiça, chape nela. Hummm, hummm, bom, muito bom! Caramba! O contraste do molho de pimenta, com almôndega de linguiça, e esse queijo coalho, ficou simplesmente esplêndido. Faça, boa churrasqueada a todos! Adevons! 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 Tchau, tchau.